E aí galera, Alexandre Leps aqui, dando continuidade à nossa série de Monster Hunter Rise. Estamos fazendo aqui o Rank 6, né, da Vila. Agora só tem pancadaria, bicho pegando. No último episódio a gente fez Tigrex, agora é a vez de fazer Diablos de Longsword. É isso mesmo. Certeza que eu vou apanhar muito. Então é isso, espero que vocês curtam aí a batalha, beleza? E lembro aí de, se você curte lives, dê uma olhada no nosso canal lá na Twitch, LepsTV e as redes sociais aí na descrição, beleza? Então, bora pro fight! Bora! A heated battleground. Suddenly a rumbling, a world-shattering sound. Twin horns split the sand below, no longer earthbound. Chirano do deserto, Diablos. Chirano do deserto, Diablos. Chirano do natural. Rapsula sônica. Tá lá no 10, né? Eu acho que mais rápido se a gente pegar esse atalho aqui, né? do grande cavo inseto bora dog e agora por onde eu vou sobe aqui vixi agora é aqui né subiu 1, 2, 3, 4 subir o nível 2 debaixo das pernas ai 1, 2, 3, 4 aqui vei não sei estou aí Boa. Aqui o bruxo, aqui o bem, corta, 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 corta. Caiu de novo. Boa. O bichinho sofreu, hein? Hum, caiu ainda. Nossa, tinha que ter afiado. Vou jogar ele aqui. Tchau. 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 E agora sim, correu, 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 para onde, foi para lá para dentro será? Não sei agora, acho que sim né, até que foi dormir... E agora sim, correu, 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 correu... Mãe... Mãe... Acho que eu tenho uma kunai aqui né... Estou bravo... Acho que já era hein... Só um pouco mais! Eu vou colocar isso de bom uso, não se preocupe. Sempre dá para melhorar, né? Sempre dá, mas... Acho que foi legal. Acho que ia apanhar bem mais. O set... E os equipamentos... As skills... Ativas... Estou gostando bastante desse set para o low rank, tá? Está batendo bem. Casco Diablos... Osso de monstro... Mais... Chibre torcido... Um... Um... Amigos, esse foi o vídeo, então. Dessa forma a gente finaliza os principais monstros aqui do rank 6, né? Mostrar aqui para vocês, agora tem essas questes aqui que são meio que desafios, né? que são combinações de monstros eu acho que a gente pode fazer elas de repente em vídeos únicos separados talvez nem sei se conta para a nossa série Detonado porque eu acho que o principal é derrotar cada um dos monstros mas eu acho que podem vir como vídeos complementares como desafios acho legal de repente eu posso até usar outras armas também ou uso a Long Sword também e aí a gente tem agora essa opção do teste de licença que de repente a gente pode usar para já subir para o rank alto lá da área de encontro e continuar nossa série a partir do rank alto porque lá os monstros do rank baixo vão ser os mesmos que a gente já enfrentou aqui mas aí eu decido direitinho como é que vai ser o próximo episódio, beleza? se a gente tiver que fazer esse teste de licença ele vai ser interessante a Magna, a Malopis, a Hatten e os três de uma quest só vai ser uma quest da hora daquelas da hora é isso então meus amigos espero que vocês tenham gostado aí do vídeo não esquece de avaliar likezinho ou dislike se não gostou um comentário para fortalecer sobre o episódio qualquer dúvida que tiver do jogo também beleza? no mais é isso eu vou ficando por aqui se você é novo fica convite para se inscrever e para não perder nenhum vídeo sininho no mais é isso eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos forte abraço valeu e fui! Tchau 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 Tchau